Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Quando o meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, estou aqui para você brincar. Eu ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Game ensinando a molecada a matar. E cada vez, muito mais morto do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo com essa molecada. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. É o meu neto, é os netos de cada um de vocês. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar a grande parte do tempo jogando essas porcarias. E jogando mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. Passa a noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Ah, senhor Lula. Então quer dizer que os recentes atentados em escolas contra crianças e professores têm a ver com esses jogos violentos, incluindo o CS? Então os games, que você nem consegue falar direito essa palavra. É game. Game. Os games estão ensinando cada vez mais os jovens a matarem. Muito mais, inclusive, que a própria Segunda Guerra Mundial, hein? Caraca. Esse vídeo aqui não é para lacrar ou lucrar com as falas grotescas do atual presidente. Mas alguém da comunidade de CS precisa protestar, precisa falar. Até porque, pra quem não lembra, foi no segundo mandato desse cara em 2008 que a venda do CS 1.6 foi proibida no Brasil. Sabendo disso, concordamos, né, rapaziada? Que não é muito bom deixar essa corda esticar muito. Certo? Vamos lá, Ludão. Tem muita coisa pra falar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Achogo 337, rapaziada. Não me levem a mal, porém, alguém dessa comunidade precisava falar. Alguém desses jogos violentos precisam ir contra esse discurso ultrapassado e imoral. O Lula culpou jogos violentos por essa onda de violências em escolas. Sim, exatamente isso. Segundo ele, o CS 2, por exemplo, tem culpa nesses tristes episódios recentes de atentados violentos contra crianças. Eu sou pai, tenho três filhas e a cada atentado desse eu fico transtornado, fico indignado. Eu tento me colocar na posição do pai que perdeu o filho, mas é impossível. É um sofrimento que eu espero nunca sofrer e oro a Deus para que nunca mais aconteça em lugar nenhum. Ao mesmo tempo, eu faço parte dessa comunidade que o Lula colocou a culpa desses atentados. Jogo e produzo conteúdos de CS GO, agora CS 2, desde 2016. Nesse tempo, eu conheci milhares de pessoas e continuo conhecendo a cada dia. Além disso, eu estudo tudo o que acontece dentro dessa comunidade, dentro e fora do jogo, e posso garantir pra vocês que o CS é uma paixão nacional e só tem somado positivamente para nós brasileiros. É importante deixar claro também que nesse vídeo aqui, eu não estou defendendo ninguém, eu não estou tomando partido. Estou apenas cobrando e criticando o atual governo. Coisa que todos deveriam fazer, inclusive aqueles que votaram no Molusco. E eu preciso reforçar isso, rapaziada, porque tem gente que, se não é burra, se faz. Antes de postar esse vídeo, eu fiz um tweet comentando sobre o tema. Eu disse o seguinte, só para lembrar, foi no governo desse cara que o CS 1.6 teve a venda proibida no Brasil. E aí, o Bandnet News oficial, o cara não tem nem coragem de colocar a própria foto aqui no perfil. Enfim, ele respondeu da seguinte maneira, Vai estudar, paulista, vocês são golpistas. Não foi ele que abarrou o game. Na época do CS 1.6, tu nem jogava isso porque era criança, cachorro. O cara é tão burro que em nenhum momento eu falei que o Lula proibiu o game. Eu só comentei que foi no governo dele. Eu deixei bem claro ali, foi no governo dele que o CS 1.6 teve a venda proibida no Brasil. Mas tudo bem, Bandnet, eu acho que você só não sabe ler. E de verdade, tá tudo bem. Tenho duas filhas que também não sabem. Uma tem três anos e a outra um. Outro aqui, Gabriel Castro, por não conseguir argumentar, ele disse o seguinte, Quanto tu pagou de imposto nesses dólares que tu tem no inventário da Steam? Fala pra nós, cachorro. E aí é melhor ele responder tanta burrice, porque quando o cara muda de assunto, pra tirar o foco ali do que está sendo falado, a gente já percebe que se não falta inteligência, falta caráter. Outro aqui ainda é respondendo a brincadeira. Se ele for esperto, nada pagou. Tudo em cripto. E aí o Gabriel Castro disse, Então tá tranquilo. Ladrão chamando o outro de ladrão. Ué, o Lula é ladrão então? Eu não sei. Quem falou foi o Gabriel Castro. E se alguém aqui nesse vídeo concorda com o Lula, se alguém realmente acha que os jogos violentos influenciam na violência das pessoas, ok, vamos tirar então também os filmes violentos da Netflix, da Amazon Prime. Vamos parar de ver novela. Porque toda novela tem, pelo menos ali, um bandido, alguém que mata. Esse argumento não faz sentido, rapaziada. Ele, além de burro, é imoral. Mas Lula, vamos voltar pro foco aqui do assunto. Vamos falar de CSGO, por exemplo. Você por acaso sabia que em novembro do ano passado, o Mundial do CSGO aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? E olha só que interessante. Esse evento, que inclusive eu tava lá, movimentou mais de 200 milhões de reais aqui no Brasil. Considerado por muitos o maior evento de Counter-Strike da história, o Ian Hill Major em 2022 conseguiu movimentar mais de 40 milhões de dólares. Segundo alguns levantamentos, os torcedores de CSGO que estiveram no Rio de Janeiro em novembro do ano passado gastaram mais de 5,6 milhões de dólares em entretenimento e lazer. Além de 11 milhões de dólares em hospedagem. Além disso, a presença de um grande número de torcedores no Rio de Janeiro movimentou, de forma indireta, muitos outros setores econômicos do estado. Fazendo com que a estimativa ponte aí, mais ou menos cerca de 200 milhões de reais movimentados nesse pequeno período. Porque o evento foi rápido. Aconteceu do dia 31 de outubro a 13 de novembro. Quando eu falo nesse valor, eu quero que vocês pensem em todo mundo que trabalhou e esteve envolvido nesse projeto. Todo mundo mesmo. Faxineiras, cozinheiras, pessoas que de alguma maneira tiveram a oportunidade de trabalhar nesse período. Quantos motoristas de Uber, por exemplo, lucraram com o número de viagens que tiveram que fazer, inclusive para gringos. E vocês sabem, né? Para gringos é mais caro. Para gringo é mais caro! Tem rec-cheque! Tô brincando, rapaziada. Mas assim, quem é esperto entende o que eu tô falando. Fora isso, será que o Lula sabe quem é gaulês? Sabe quem é Fallen? O Lula, que na última eleição pegou mais de 100 milhões de reais do fundo eleitoral, quanto que ele doou? Ou então, quanto que ele arrecadou de seus seguidores para ajudar as famílias afetadas na tragédia de Burmadinho? O que o Lula acha da doação de 156 mil reais que o gaulês fez em 2020 para a CUFA? Que, para quem não sabe, CUFA é a central única das favelas. Uma organização não governamental brasileira fundada em 1999 por jovens negros da favela Cidade de Deus. E que hoje, no Brasil inteiro e até em alguns outros países, promove atividades nas áreas de educação, lazer, esportes, cultura e cidadania. O que o Lula acha disso? O que o Lula acha dessa e de outras centenas de doações que a comunidade de CS se juntou, acumulou e fez para as pessoas mais necessitadas? Acho que dá para acabar por aqui. Vocês entenderam o recado? O CS, assim como qualquer outro jogo, não tem nada de mal. O mal está nas pessoas. E elas só precisam de um gatilho, de uma oportunidade para fazer o mal. E esse gatilho não necessariamente estará em jogos. Pode estar em filmes, séries, desenhos. Pode estar em qualquer lugar. Precisamos encontrar e punir essas pessoas. Jogos não fazem mal. Pelo contrário, eles fazem bem. Eles tiram pessoas da depressão. Eles ajudam aquelas pessoas que estão solitárias. Os jogos criam emprego, movimentam a economia. E antes que vocês venham dizendo que o Lula não disse que iria banir os jogos, bem, óbvio, não é tão fácil para ele fazer isso. Mas um cara que tem esse discurso, que traz esse discurso, na primeira oportunidade, ele fará. E nós não podemos deixar. Vamos juntos, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo. O senhor vai ter um milhão de inscritos, falta pouco. E é isso. Todos os dias estou aqui, 14h e 19h, postando vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido a minha mensagem. Isso é o mais importante. É isso, rapaziada. Até mais. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Juntos lá, faixão, 1337. Falou! E aí 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 E aí